Compensa ou não compensa? Computador Pichal Gaming Que é o PIE AMD Ryzen 3 3200G 16GB DDR4 SSD de 480 Tá R$1619,99 A vista, parcelado R$1900, compensa ou não? A pessoa mandou pra mim, achei interessante fazer Essa análise, porque esse PC Ele não vem montado Então ele não vai vir montado Vai vir as peças Aqui embaixo, eu já desci logo pra ver a placa-mãe Aqui galera, ó, ó isso aqui A Beostar B450 Que é uma placa-mãe que No teste ali do Skanda Canal Skanda Souls, eu já mostrei aqui no canal Não rodou o Ryzen 5 5600 normal Não conseguiu rodar ele com desempenho máximo Do processador, então o Ryzen 7 não vai Não vai pegar aqui, então você vai ter uma placa-mãe Bem limitada pra Upgrade, então Preste atenção pra isso aqui que eu vou falar Esses computadores da Pichal Muitos, tá? Que vem monte em sua casa Muitos É melhor Ah, mas eu não sei Eu não sei montar Vou pagar alguém pra montar Então não mexe com isso Ah, eu sei montar Então é melhor você entrar em um site Ou da Pichal aqui Montar o PC Eu montei o PC aqui no site da Kabum Montei o PC todo aqui no site da Kabum Saiu R$1737,00 Ah, de Castec, tá vendo? Saiu mais caro do que esse computador, ó Esse aqui saiu R$1619,00 Vou comprar esse aí mesmo Calma aí Esse aqui é um Ryzen 5 R$4600,00 Tá? Aqui é um Ryzen 3 Contra um Ryzen 5 Se for pra montar as peças Você escolhe a marca das peças e tudo O que que eu fiz aqui? Como esse processador Ele consome pouca energia Ele consome ali 65 watts Uma fonte De 100 120 watts Daria conta Essa aqui é de 200 Eu coloquei uma fonte de 200 Até porque você vai usar o vídeo integrado O chip gráfico que tá nele Então coloquei uma fonte de 200 Quando você for colocar a placa de vídeo Você adiciona uma fonte Peguei um SSD de 480 Kingston A fonte de 200 Um Ryzen 5 Que é 6 núcleos e 12 threads Só pra vocês terem ideia Esse aqui é 6 núcleos e 12 threads E esse que vai vir Ele é 4 núcleos e 4 threads Esse aqui ele tem uma Vega 7 Um vídeo integrado Que a frequência gráfica É 1900 MHz Enquanto esse aqui Vem com a Vega 8 Que o número de núcleos de GPU Não importa tanto Então o negócio de 8 Vega 7 Não importa tanto, tá? O que importa mesmo É a frequência gráfica E a frequência gráfica Da Vega 8 É 1250 Contra 1900 MHz Então esse aqui é bem superior Em processamento E também pra rodar jogos Vai rodar muito mais jogos Peguei duas memórias Da Raiz Mode De 8 GB 3200 MHz CL16 Tá aqui E peguei esse gabinete Da LikeTech Olha esse gabinete Um gabinete bem simples Mas você pode pegar Outro gabinete Fica à vontade aí Se quiser pegar outro gabinete Então Ó, separei até um aqui Um bem game aqui Mas o orçamento Vai passar muito Aí você pega esse gabinete Tem um RGBzinho na frente Tá bom E olha isso aqui pessoal Isso aqui que é interessante Agora a placa-mãe Biostar Verso uma gigabytes Que tem quatro slots aqui Pra memória E dá pra colocar Um Ryzen 7 no futuro Contra você pegar Uma placa-mãe da Biostar Que não roda Nenhum Ryzen 5 direito Então não compensa De nenhuma forma Ah, eu vou montar Meu primo disse que vai montar Ele não sabe direito Mas ele vai montar Ele assistiu uns vídeos Na internet Não compra então Eu vou deixar Todos esses links aqui Eu compraria dessa forma Porque aqui você pega Uma placa-mãe Quatro slots pra memória Aqui ó Dois slots Eu não vou nem falar assim Vamos falar primeiro A questão da quantidade De slots pra memória Essa aqui dois slots Essa aqui quatro Quatro slots Aqui você colocou Oito giga Mais oito dezesseis Aqui oito mais oito dezesseis E quando você comprar Mais duas de oito giga Vai ter que vender Mais duas de oito Não dá, né? Vai ter que comprar Duas de dezesseis Vai ter que vender As que estão aqui Vou parar de usar ali Aqui não Você tá ocupado Dois slots Oito e oito dezesseis E vai ter mais Dois slots De reserva ainda Pra você colocar Mais dois pentes de oito Sem precisar vender A memória que tá Então você tem que pensar No longo E no médio E no curto prazo E esse computador aqui Vai te atender nisso tudo Porque tá Mil e setecentos e trinta e sete Ele completou Todas as peças Contra Mil e seiscentos e dezenove Se você for verificar Aqui o valor É dar em média Cem reais de diferença Pra você ter um Um Ryzen cinco Pra você ter uma placa-mãe Da Biostar É da A Biostar não É a outra que é Biostar Da gigabytes Com quatro slots De memória Então não tem como comparar Então quem sabe montar Não vai pegar esse computador Né pessoal Quem sabe montar Não vai fazer isso não Ah dicas tech Quando eu for colocar Uma placa de vídeo Isso aqui vai ter que trocar A fonte também Mesmo que a certificação Plus a fonte É muito fraca Não cabe um RTX Uma 2060 Não é indicado Colocar nessa fonte É 500 watts pra cima Então já que você vai trocar A fonte aqui De qualquer jeito Eu peguei uma fonte Simples aqui também Tá Quando você for adicionar A placa de vídeo Você vai ter que trocar Aqui e troca aqui também Aí você coloca Uma fonte de 500 550 Eu indico colocar Lá uma de 600 650 Pra você colocar A placa de vídeo Ali mais forte No futuro Porque essa aqui De 400 Ela não adiantou muito Não adiantou muito não Porque na hora do upgrade Vai ficar limitado Ah eu coloco Uma GTX Uma 1050 Ti Eu acho que não Compensa esse upgrade O upgrade legal Nesse computador aqui Quando você comprar Um computador com vídeo integrado É você pular logo Para o RTX 2060 Ou uma placa melhor Nesse caso Você não pode nem Colocar o RTX 2060 Que vai dar gargalo Com o Ryzen 3 Nesse caso aqui Já pode Que aqui é um Ryzen 5 Então esse aqui Eu indico Esse aqui não compensa De nenhuma forma Ainda mais que você Vai chegar as peças Você está vendo a foto Está tudo certinho Montado Não vai vir assim Aqui vai chegar As peças Todo desmontado E você vai ter que montar Igual aqui Do mesmo jeito De você comprar assim Você está comprando Aqui a da mesma coisa Só que esse aqui 100 reais é mais caro Um processador Bem mais forte Muito mais forte Roda muito mais jogos Do que esse aqui Esse Ryzen 5 Que é bem mais forte E pega um gabinete Mais simples E economiza na fonte Quando for fazer Upgrade Faz o upgrade ali Da fonte também E da placa de vídeo E vai ter uma placa mãe Que você pode comprar Mais dois pentes Da Ryzen Mode E colocar Vai ficar um total De 32 GB E nesse caso aqui Se você comprar Mais dois pentes Não tem como comprar Na verdade Dois pentes De 8 GB Para ficar 32 GB Por que? Porque só tem dois slots Você vai ter que comprar Dois pentes de 16 E pegar as memórias antigas E vender ela Então você vai perder dinheiro Nisso também Na hora da venda Então tem que ficar atento A isso aí Vai perder dinheiro Por causa da placa mãe Que é fraca Que não aguenta Nem um Ryzen 5 direito Imagina um Ryzen 7 E vai perder dinheiro Também no upgrade de memória E vai perder dinheiro Também na questão da fonte Então na verdade Esse aqui Vai sair o mesmo preço Ou o mais caro Mais caro né Por causa da placa mãe Vai ter que comprar outra Para colocar um Ryzen 7 Para rodar bem um Ryzen 7 Esse aqui vai sair mais barato No final vai sair mais barato Então 100 reais Se você tem esse dinheiro Você consegue mais 100 reais Para comprar aquele lá Ok? Então pega isso aí Vou deixar o link De todas essas peças Esses computadores aí Que não vem montado na Pichal Dificilmente tem um que compensa É melhor você mesmo Personalizar a sua montagem E montar seu PC Dicas tech E o computador Ele vai rodar jogos Eu vou mostrar aqui O teste nos jogos No Ryzen 5 4600G Estamos com 24.400 inscritos Esse análise Eu faço ele Eu tenho que entrar na Kabum ali Dar uma verificada Às vezes entra na tela baixa Na Pichal Para ver se tem as peças Tudo Para ver se compensa Ou não Então eu faço a análise completa Então escreva Deixa o like É grátis aí Você vai escrever Você vai ganhar com isso As informações que eu estou passando Para vocês Com o meu conhecimento Grátis Então escreva Vamos chegar a 25 mil inscritos Estamos com 979 vídeos Ah eu vou inscrever Esse canal Comprei meu computador E aí Aí acabou Eu vou fazer o que com esse canal aí Vou ficar nele Vai galera Porque ele é ó Esse canal aqui é promoção de hardware Que ajudamos você a comprar um PC game Bom custo benefício Quando você for Comprou esse PCzão Que eu indiquei aqui Não pega esse mais né Que não viu que não compensa Comprou esse Quer comprar agora uma fonte E uma placa de vídeo É só vir aqui no WhatsApp Que está aí embaixo Na descrição desse vídeo Do Telegram WhatsApp Que tem um grupo Que a gente coloca as promoções lá Ainda tem meu WhatsApp Na hora que você for fazer o upgrade Eu posso te ajudar No WhatsApp ali Então ajuda demais Esse canal É difícil ter no YouTube Um canal aí Que tem WhatsApp público Igual o meu Ok? Então escreva Deixa o like Vocês que ganham muito Economizou dinheiro Pegou uma placa-mãe Da gigabytes Da marca bem superior 4 slots para memória Pegou com 16 gigas Um Ryzen 5 Bem melhor E eu vou mostrar aqui Para vocês agora O teste em jogos Ryzen 5 4600G Rodando alguns jogos Eu já mostrei várias vezes aqui Mas eu sei que uma galera nova Que chega Eu falo para vocês Entra no canal Escreva Deixa o like E vai fazendo a maratona de vídeo Porque vocês vão ganhar muito com isso Dos vídeos que eu vou postando aí Fazendo análise Para vocês aprenderem também um pouco Sobre aí O que vocês estão comprando 900p Ryzen 5 4600G Rodando aí o Warzone 2.0 Jogão pesado Do CSGO O Control Strike Rodando a 1080p Mais de 100fps E está sobrando fps Essa Vega Ela fica ali Empate Bate Perde por pouco Da RX 550 Então não vai na ilusão Ah eu quero uma placa de vídeo A galera Eu quero uma placa de vídeo Vai lá e compra um GT 710 Que é mais fraco Do que uma Vega Porque a galera Não está vendo a placa enorme E ele acha que Aquilo lá Não vai rodar os jogos bem É tecnologia pessoal Vai evoluindo com o tempo Então você vai parar De ver o volume ali De uma placa Se esse chip integrado Evoluir mais ainda Ele vai rodar mais jogos Que a AMD vai lançar Os novos chips integrados aí Da nova plataforma A M5 A gente não sabe E a data ainda Mas vai lançar E provavelmente vai sair Bem caro de início Depois que o preço vai caindo Esse aqui é o melhor custo Benefício hoje Para você comprar A Vega 7 Tem outros jogos O Dota 2 Esses jogos mais leves Vai rodar The Sims Free Fire Fortnite CSGO FIFA 23 Roda tudo 83 FPS Fortnite também vai rodar 78 FPS O Forza Horizon 5 A 30 FPS Deus da Guerra Rodando a 35 FPS Esse é o Gotham É o Gotham É o Gotham Esse aqui Eu acho que é o jogo do Batman É o do Batman 900p 40 FPS Jogão do gráfico Bem pesadão Rodando também Só na Vega 7 GTA 5 1080p Mais de 80 Chegando a 90 FPS Spider-Man Rodando a 38 Eu indico Colocar a 720p Esse jogo aqui Porque senão Pode dar um travamento Porque ele tá no limite Rodando 30 Need for Speed Rodando a 36 FPS PUBG Rodando a 93 FPS Rainbow Six Rodando a 73 70 FPS Dá pra rodar muita coisa Red Dead Redemption 2 Rodando a 56 58 Resident Evil Village Rodando a 40 FPS Esses jogos são bem pesados Tô mostrando Esses jogos aqui São um dos jogos Mais pesados pra PC Warzone Esses jogos aí Warzone Você vai jogar com vídeo integrado Vai se divertir ali Mas já tenha ali Em mente No futuro Você coloca uma placa De vídeo off-board Uma placa mais forte Um RTX E depois uma fonte Então é interessante Você pegar o Ryzen 5 Por isso O Ryzen 3 Ele não suporta Um RTX Um 3060 Ti O Ryzen 5 Já suporta Então é interessante Você fazer isso Eu garanto pra vocês Que ao médio Ao longo prazo Até o curto prazo Esse computador aí Com o Ryzen 5 Ele sai bem mais em conta Com a placa Qualidade maior O Rocket League Vai rodar tranquilo Porque esse jogo É bem mais leve Do que esses jogos Que eu mostrei anteriormente Entre outros jogos Eu dei o Ryzen 3 Também bem pesadão O processador Tá sobrando 28% 27% De uso do processador Tá sobrando O processador Então roda muita coisa Eu indico pegar Quem quer montar Tá aqui as peças Eu deixei tudo selecionado Aí É tudo compatível Então você vai comprar Vai montar O PCzão Tudo compatível O Dicas Tech Eu não sei montar Cara Eu não sei montar O PC O que eu faço agora Eu vou pegar Essas peças E vou arriscar Você indica Não Eu indico você Entrar aqui Nesses vídeos Que tá a promoção Promo Esse aqui Tem uns que tem promo Promo Top 3 Esses assim Você entrar Promoção E comprar O computador Montado Por que? Porque se você Pegar ali Esse computador Você que não sabe Nada Aí vai lá E entorta O pino do processador Desse Ryzen 5 Você entorta Ele sem querer Que é bem fácil De entortar Você acaba De perder Quase 600 reais Aí você Compra aí um exemplo A placa mãe Vim com defeito Aí você não vai saber Nem montar direito Imagina detectar O defeito De uma peça Aí você vai fazer O que? A Kabum A pichal Não aceita você mandar Todas as peças Pra garantia Tem que mandar Que tá com defeito Quando você compra montado Você manda o computador inteiro Pra garantia Porque você não tem Que detectar o defeito E o computador montado Também Eles testam a peça Coloca em estresse Já vem com o Windows instalado Tudo certinho Aqui não Aqui é tudo lacrado Você tem que colocar em estresse Você tem que testar E você tá com a responsabilidade Da montagem Também é garantia da montagem O montado Tem a garantia da montagem E a garantia das peças Eu sei montagem Kastek E eu vou pegar isso aí Top, tá barato E você tá economizando bastante O montado Com essa configuração Você vai pagar em média 2.000, 2.100, 2.200 reais Por quê? Porque a pessoa vai cobrar a montagem Não tem como A montagem não sai de graça Ela é cobrada Eu não sei montar E eu vou pagar essa montagem Provavelmente sim Não tem como Você não sabe Como é que você não vai pagar Tem a montagem Tem a garantia da montagem E eles montam Igual eu falei Coloca em estresse Ali o Windows Testa todas as peças Coloca ali Formatado já Com os programas Tudo certinho Pra você só chegar Ligou E usar Nesse caso Você tem que montar Mas pra quem sabe Montar é uma opção excelente Eu pegaria Dessa forma Se meu orçamento Fosse esse aqui Com certeza Eu pegaria Essa configuração aqui Eu vou deixar o link No comentário fixado De toda essa configuração Esse não compensa Vai vir desmontado Do mesmo jeito Tá pessoal? Não compensa Eu vou deixar o link Desse aqui Na descrição do vídeo E também no comentário fixado Eu conto com o like De vocês Com a inscrição E até a próxima E valeu